Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristian de volta com mais um episódio de Donkey Kong 2 Country, né? Country! É country! E eu tô empolgado pra continuar jogando esse jogo sensacional E hoje nós vamos jogar a fase Gale... Galeão de Glimmer Será que teremos algumas gosmas, gosmentas? Vamos descobrir já já, antes de mais nada Peço pra vocês deixarem o like aí no vídeo Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito Ativar o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos e lives do canal Apoiar o canal aí Se você quiser ser membro do canal, você vai estar apoiando mensalmente, financeiramente o canal Pode ser em qualquer quantia Temos também o nosso UmpaPix que passa aqui na tela, tem na descrição também Caso você queira ajudar via UmpaPix, é até melhor porque o valor quase total que você manda vem pra mim Se você mandar através do YouTube, o YouTube pega um pouco, um poucão pra ele, né? Então, no UmpaPix eu saio ganhando, né? Saio mais beneficiado Então, caso você queira apoiar o meu trabalho aqui no YouTube Conto com o apoio de vocês Caso você não consiga mandar um UmpaPix, mandar um Snapchat, mandar um Valeu Demais Vocês podem compartilhar esse vídeo, o canal, pra que mais pessoas possam conhecer E essas pessoas, talvez, uma delas possam ajudar o canal financeiramente, né? Se você não pode, alguém pode Então, é de grão em grão que a galinha enche o papo E eu encho o meu bolso e pago minhas contas Que tá foda, gente, tá foda Vamos lá, vamos jogar Galeão de Gleimer Gleimer Ah, é água? Mano, já começa com essa música Já começa com um bônus aqui, escondido Acha a moeda Ixi, no escuro? Misericórdia, mano É sério, ó Tá um breu Um breu Ah, oi, achei Aí, deu bom Deu bom, deu bom Vou dar um save aqui, ó Vamos voltar ali embaixo Ai, que música deliciosa Uxi Abaixo da água Ih, rapaz Ó, vai ter um segredo aqui, hein Precisa achar o Peixinho Tem nada aqui, mano Ai, ai, eu, 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 eu Pô, mó labirinto isso aqui Queria achar uma Uma passagem Secreta Porque Eu acho que eu perdi um bônus ali Tipo aqui, ó Aqui eu acho que tinha um bônus aqui Ou não tinha, não Acho que não, né Não No começo da fase Tinha um Um barril Será que ele tá ali ainda? Tá Calma Tô esperto Calma Ih, não vem me mordiscar, não A mordidinha Não tem nada Onde você vê Banana, mano Se suspeita Pedindo pra subir, né Deixa eu só ver se aqui Não vai ter nada Não Nada aqui Ai, não morde Opa, aqui tem coisa Ixi, rapaz Como é que eu vou ali? Ah, por aqui Aqui eu acho que ele não entra, né Bom, eu vou voltar por aqui Ih, não dá Olha que jogo troll, mano Ah, ele desce Eu achei que ele fosse só reto Nossa, mano Tô com medo de morrer Eu tô com medo de morrer Ai, quase Quase relei ali Cadê esse checkpoint? E o peixe explodiu Cadê você, checkpoint? Cadê você, checkpoint? Quero você, checkpoint Quero você, checkpoint Calma 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 lá Que tá O negócio tá tenso Arraia Arraia Vai pra lá, arraia Cláudia, arraia Uhul Agora vai Agora posso morrer Mais tranquilo Como é que pega ali, minha gente? Oh, minha gente Certeza Já deve ter passado Algum Algum bônus Super ultra Blaster Power Escondido Certeza, minha gente Certeza Aqui embaixo não tem nada Não Só tem aquela Estrela do mar Patrick maligno Patrick maligno ali Explodiu Ah, que mentira, mano Como é que ela andou Andou por dentro do cenário? Nossa senhora, gente O que que é isso? Não é de Deus Essa fase aqui, não Vai, explode aí, fio Nossa É um perigo Essa fase É um perigo E ali Como é que pega Essa letra N Nossa Eu queria pegar o meu Ah, não 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 Pera lá Deixa eu pegar o meu Meu amigo aqui Isso Ih, rapaz Sai fora, mano Me respeita Ele não vem aqui não, né? Não Deixa a bananinha pra lá Ai, Jesus Quase me Deu a mordiscada ali Olha lá, mano Ai, Jesus Que perigo, minha gente Que perigo Ah, entra aí Entra aí Seu vacilão Ai, meu Deus Quis pegar o negócio Me ferrei Jesus amado O que eu passo aqui Com essa Coisa aqui Ai, não rela Em mim Ai, perigo, mano Perigo pra todo lado Aqui Posso descer? Ai, Jesus O que que tem aqui embaixo? Não, 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 não Mordei outro Ah, e o bônus Nossa, achei o bônus Tomara que eu consiga passar ele Pra ficar salvo Achei a moeda De novo Achei a moeda Não tem inimigo aqui não, né? Pelo amor, hein? Acho que não Será que eu fui pro lado errado? Nossa, não, mano Que bom Que bom que eu consegui esse bônus Fiquei muito contente Satisfeito Feliz E realizado Mas o jogo podia me dar um 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 barril aqui, né? Desce, desce Nossa, o foda é que os bichos voltou, né? Os bichos voltaram Aqui, ó Explode aí, ô Explode Explode Ah, vai esperar eu passar, né? Nossa, quer ver pra onde eu fui? Oxi Ó, um perigo isso, hein? É um perigo esse inimigo aí Eu nem tentei matar ele Pra não ter o risco de morrer Bom, peguei os dois bônus Mas faltou a moeda DK, hein? Ó lá, ficou com o ponto de exclamação Mas a DK faltou Caraca, mano Que difícil Próxima fase Ó, liberamos o macaco museu Vamos ver o que ele tem a falar pra nós Não sabem bater na porta antes, não? Sei que estão desesperados por ajuda Mas da próxima Tenho modos Aqui está o que eu tenho a oferecer Ok, aqui ele tem as dicas Eu não vou pegar elas ainda As dicas são vocês Meus queridos inscritos Que me ajudam aí Pode zerar esse jogo é besta agora Esse jogo é besta agora Próxima fase é Cabriola nas Crocabeças Nossa, crocabeças Que nome, hein? Que nome, minha gente? Eita, calma lá Que isso? Ok Tá, eu vou matar a abelha aqui, ó Aê O que que tem ali, hein, gente? Nossa, gente Perigo Isso é um perigo Olá, Iá Olha aí Que maravilha Que delícia Como eu estou no início da fase, ó Fui esperto Peguei ali primeiro e salvei agora Vamos pegar essa A Dixie Ai Trollou, mano Eu achei que ele estava parado Vai pular pra lá, ó Eu não vou pegar Não quero Vocês falaram que não importa a letra O louco, mano A altura que o bicho pula Ok Finjam que nada aconteceu Vai, peguei agora, vai Vida louca Ok Quando ela descer Ou quando ela subir, hein Quando ela subir, né Aê Peguei moedinha Sai fora, mano Ah, ele veio um Um crel Essa música aqui é mediana, né Galera Ah Que isso, jacaré Ô, jacalé, mano Jacalé trollou Jacalé trollou Ô, fish Você vai ver só, mano Você falou no chat aí Foi de um vídeo mais antigo Daqui do DK2 mesmo Os vídeos estão bem curtos Eu tinha que morrer mais Pro vídeo ficar mais longo Sacanagem, hein Sacanagem, mano Tem que torcer pro Chris Passar Pro Chris jogar bem Parece a galera que tem aparecido Na Nos vídeos aqui Ah É o Alisson RDS Giro da Gamer Henrique Games Eu sei que mais gente aparece Só que eu tô dizendo Os que eu lembro Que aparece na estreia Entendeu? Que na estreia É menos gente que aparece A galera assiste mais depois Né Depois que o vídeo tá lá Assiste depois O Caio também Apareceu já Algumas vezes Me perdoe se eu estiver Esquecendo de alguém, mano É que Foda Acabo esquecendo mesmo Sai fora Ô, ô, ô Esse pássaro, mano Ele trola Porque ele Você pensa que ele vai pra lá Ele não vai tanto pra lá Né Eu não vou pegar isso aí não Jacalé, vai Me respeita Jacalé Ô, essa Ai, mano Que faz Difícil Calma Ai, checkpoint Poxa, aranha Proibido Tinha aranha Nessa fase? Sério Meu, minha gente Que tinha aranha? Ah, tá de zoeira Onde que tava Essa aranha, hein? Puts, Grille Então deve ter perdido O bônus, né Porque às vezes Tava pra cima O que que é isso aqui? Tá, pera lá Ah, tá Eu ativo Ele aparece O jacalé Apareceu Nossa, parece um peido, mano Um barulho que faz ali Toma aí, ô vacilão Fica aí fazendo Fui Ai, Jesus Calma Calma Como é que eu Como é que eu Eu salvo Meu amigo Minha amiga Quer dizer Ai, dá pra matar, gente Que susto Nossa, eu não peguei nem Um bônus ainda Nisso aqui Ai, gente Ô, meu Que perigo Que perigo, meu Oxe Maria Eu perdi Tudo nessa fase Perdi tudo Tudo possível Perdi os dois Bônus Se for dois, né Perdi a moeda DK Foi um fiasco Essa fase aqui Uma vergonha Foi tão Foi tão vergonhosa Essa fase Que eu nem vou mais Continuar jogando Né Vou encerrar o vídeo Por aqui, galera Foi tão vergonhoso Que eu encerro Esse vídeo E espero vocês no próximo episódio Então, galera Beleza Muito obrigado Esse vídeo Até aqui Eu vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau